Olá, isso aqui eu sei, eu dei uma lidinha, eu já sei mais ou menos, mas eu queria saber a história. Quando eu comecei a ouvir você a primeira vez, aí pra mim era Didi Aranha. É muito tiozão, mano. Não, não é, mano. Porrada. Não, não. É só eu que achava. Mano, tem uma galera. É todo mundo. Não, não é possível. No começo era todo mundo. É, Didi Aranha, Didi Aranha. Até hoje. No começo você pensa, Didi Aranha, porque Arana, o que tem a ver? Depois, agora a galera já, Didi Aranha já é uma marca, então você já sabe que é Arana. Mas no começo, caramba, Aranha, Aranha, da onde veio, mano, Didi Aranha? Porque seu nome é Guilherme, certo? Aham, sim. Grande Guilherme. Mano, Pique, eu era muito fã do Guilherme Arana que jogava no Corinthians, tá ligado? E Pique, eu usava meu nome como Guilherme Arana também no Facebook. Aí chegou uma época que, tipo, foi a pandemia, tá ligado? Aí nessa pandemia eu falei, ah, mano, vou virar DJ. Eu gosto de fazer música, gosto de ir funk, tá ligado? Fazer os bagulhos do meu jeito, eu vou virar DJ. Aí eu falei, mano, agora que nome que eu coloco? Porque tem DJ pra tudo cotelado, né? Todos os nomes. Aí eu falei, ah, tem o bagulho do meu face, Arana, o sobrenome, tá ligado? Não é meu, mas, tipo, ninguém usa, tá ligado? E é do cara que eu me inspiro, então, pô, a Didi Arana, vai Didi Arana mesmo. Só tirar o Guilherme e já marcha. E aí você já trocou ideia com o Guilherme Arana? E eu já cheguei até aí no CT do Atlético Mineiro lá trocar. É que ele tá no Atlético Mineiro agora? Sim. Tem o WhatsApp dele também, já troquei ideia com ele. Caraca, e ele sabe que é por conta dele e tal. Porra, ele é a mesma fita, ele é favela também, né? Ele nasceu aqui em São Paulo. Então ele é a mesma fita, ele é da hora. E quando a galera começou a chamar de Aranha, em algum momento você falou, cara, errei. Não devia ter colocado esse nome. Mano, sim. Eu fiquei, eu teve uma época que eu falei, mano, eu acho que eu vou trocar de nome. Aranha tá foda, mano. Esses caras tão me tirando a Aranha, mano. Aí teve, aí passou um tempo, já levei na mula mesmo, os pessoal falam, Ê, Didi Aranha, vai teia. Já mudou também. É, já, vambora. Aranha, Arana, foda-se, todo mundo. Eu acho que estressado, mano. E, velho, teve uma época que você, não sei se ainda vai, né? Mas você ia meio com uma máscara, pá, nos camarim, não é uma fantasia, o que é exatamente? É uma touca da Ed Hard, tá ligado? Tipo, 2020, 2021, foi na época que chegou esses bagulho no baile. Porque é de fora, tá ligado? É da Rússia, eu acho, se eu não me engano. É a touca russa. Aí os moleques começaram a usar no baile, tipo, mó calor também, os caras de touca. Mano, aí eu comecei a ver os vídeos, porque eu não ia pra baile, né? Essa época, né? 2020, no começo de 2020. Falei, caramba, mano, eu quero ter uma, mas o quê? Na época era R$700,00 e a uma, tá ligado? Eu não trampava, 15 anos, 14 anos de idade, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Falei, ah, mano, se foda, um dia eu vou comprar. Mas, tipo, quando eu ia pros bailes mesmo, eu pedi emprestado pra gravar vídeo, tá ligado? Aí, tanto que eu consegui comprar a minha e, tipo, virou a minha marca, tá ligado? Aí, tipo, quando as pessoas vão no show e vê que tá no palco três manos de touca, assim, tipo, parecendo um ninja, já sabe que é o show do Didier Arana, por causa da touca. Você já pensou em fazer sua marca na touca mesmo e vender, mano? Mano, já chegou até ter uma época aí que eu fui na Ed Hard também, lá onde fabricava os bagulhos. Nossa, você chegou a falar com a galera de lá? Sim, nós já trocamos as ideias também sobre fazer, tipo, a minha marca. É a collab, só que acabou não dando certo. Mas, mais pra frente, eu pretendo lançar uma marca minha mesmo.